Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Me chamo Alex e se você achou este vídeo não despreze. Pois creio que você é especial, e que Deus de alguma forma está te presenteando com sabedoria. Desde já peço que ajude o canal deixando o seu like, compartilhe para ajudar mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, sou muito grato por ter você aqui. Eu sou. A você que lê, eu falo. Sim, a você, que durante tantos anos, em idas e vindas. Tens estado. Ansiosamente procurando em livros e ensinamentos. Em filosofias e religiões. Algo que não sabias bem o que era. Verdade, felicidade, liberdade, Deus. A você, cuja alma está cansada e desalentada, e quase destituída de esperança. A você, que muitas vezes se logrou em não perceber um vislumbre dessa verdade. Para ao final constatar, ao segui-la e tentar alcançá-la. Que desaparecia no além, e não passava de uma miragem do deserto. A você, que supunhas havê-la encontrado em algum grande instrutor, reconhecido talvez como o chefe de alguma sociedade, fraternidade ou religião. E que a você pareceu ser um mestre. Tão maravilhosa era a sabedoria que ensinava e as obras que fazia. Para dar-te conta, mais tarde de que esse mestre não era senão uma personalidade humana. Com suas falhas. Debilidades e pecados ocultos. Tal como a tua, ainda mesmo que dita personalidade, pudesse haver sido um canal, através do qual, se davam muitos formosos ensinamentos que te pareceram ser a mais alta verdade. E aqui estás, alma necessitada e faminta, sem saber onde nem a quem recorrer. Eu sou, quem é te vem. Similarmente a todos os que têm, começado a sentir a presença dessa verdade no íntimo da alma, e buscam a confirmação daquilo, que ultimamente, de um modo vago, vem lutando por uma expressão viva interior. Sim, eu sou o que vem agora a todos aqueles que sentem necessidade do verdadeiro pão da vida. Estás tu disposto a participar dele? Se assim é, desperta. Senta-te. Acalma a tua mente humana, e segue fielmente minha palavra. Tal como aqui é expresso, pois se assim não fizeres. Vai te afastar desiludido. Uma vez mais, sempre dolorosamente faminto em teu coração. Eu, quem sou eu? Sim, eu, que falo com tanto conhecimento e autoridade. Escuta. Eu sou tu. Essa parte de ti que é e sabe. Que sabe todas as coisas. Que sempre soube e sempre tem sido. Sim, eu sou tu. Teu próprio ser. O que em te diz. Eu sou. E que é o eu sou. Essa parte transcendente. E ao mesmo tempo, mais profunda de ti. Que à medida em que vai lendo. Desperta interiormente e responde a esta minha palavra. Que percebe a verdade nela contida. Que reconhece a verdade plena e abandona, todo o erro onde quer que o encontre. Não aquela parte que se alimentava do erro por tantos e tantos anos. Assim, pois, tudo o que sintoniza contigo, à medida em que vas lendo. Sabe que a minha mensagem falada do teu íntimo, a tua consciência humana externa. E vem a ser nada mais do que uma confirmação daquilo que o eu sou em você. Sempre conhecia internamente. Mas que não havia ainda traduzido em termos bem definidos, e tangíveis à tua consciência externa. Do mesmo modo, tudo aquilo que sempre despertou teu interesse, oriundo de alguma manifestação externa, nada mais era do que a confirmação de minha palavra, já falada em teu íntimo. A manifestação externa foi o veículo ou meio mais apropriado de que eu me vali na ocasião. Através do qual eu pude chegar até tua consciência humana, e impressioná-la. Porém, não sou eu tua mente humana. Nem seu filho, o intelecto. Estes são apenas a expressão de teu ser. Tal como tu és a expressão de meu ser. Não passam de fases de tua personalidade humana. De igual modo, como tu és uma fase de minha divina impersonalidade. Pesa e estuda cuidadosamente estas palavras. Ergue-te e liberta-te agora e para sempre da dominação de tua personalidade. Cuja mente e intelecto, tendem a glorificar-se e envaidecer-se. Para que minha palavra penetre até a consciência de tua alma. Tua mente, daqui por diante. Deve ser tua servidora. E teu intelecto, teu escravo. Eu sou, quem vem agora, a consciência de tua alma. A qual eu despertei expressamente. Afim de que se prepare para receber minha palavra. Assim, pois se te sentes suficientemente forte para suportá-lo. Se és capaz de deixar de lado todas as tuas fantasias, crenças e opiniões íntimas pessoais. Que nada mais são, do que as sobras, que juntaste dos detritos de lixo alheio. Se te sentes suficientemente forte para lançar tudo fora, e então, minha palavra haverá de ser para ti um manancial inesgotável de alegria e bênção. Tenho estado contigo sempre, porém tu não o sabias. Tenho te conduzido intencionalmente por todo o deserto de livros e ensinamentos, de religiões e filosofias, mantendo sempre, ante os olhos de tua alma, a visão da terra prometida. Sim, alimentando-te com o maná do deserto, para que pudesses lembrar-te, valorizar e desejar com veimência o pão do Espírito. E agora, eu te trouxe até o rio Jordão, que te separa de tua divina herança. É chegado agora o momento para que tu, conscientemente, me conheças. É chegado o tempo para que cruzes o rio e entres na Canaã, a terra do leite e mel. Estás pronto? Queres ir? Se é assim, segue esta minha palavra, que é a arca de minha aliança, e passarás a Penxuto. Então é isso. Espero de coração, que isso tenha tocado teu coração e assim com os estudos. Destas palavras, sua vida com certeza absoluta irá mudar. Um abraço e fica com Deus. Um abraço e fica com Deus.